Caralho, a frente aqui é diferenciada, hein? Top, né? Olha, bonita pra caramba, hein? E detalhe, a nossa área de lazer é lá em cima, ó. Ué, por quê? Você não é embaixo, você não tem nada, não? Não, tem não. Caralho, nunca vi casa assim, não? Eu já vi, já não lembra, hein? Essa porta é grande, eu acho que essa porta é grande, já bacana, né? Entra aí, pessoal. Bora, que eu fui maior educado, né? Porque eu já cheguei, já filmando a casa do cara pra poder já chegar e almoçar. Uma sala aqui, bacana, jantar, né? Leão, a escada é bonita, hein? Tem que ter um leãozinho, né? Deixar as coisas aqui que fica mais fácil. Aqui a gente tem nossa sala, nossa linha de estar, onde eu sempre paro, refiro sobre as coisas que eu tô fazendo. Todo dia de manhã eu gosto de sentar aqui numa dessas cadeiras, aquela cadeira não é boa, senta lá pra você ver. Deixa eu ver, segura aí, segura aí. Vai lá. Deixa eu ver. Senta aí. Você vem aqui? Senta aí, aí eu pego um livro, põe aí. Aí pego o controle, liga o massagem. Fica aí tranquilo. Essa é a estratégia pra poder segurar a barriga. Senta. Acredita. Quer se soltar, ó. Cadeirinha boa, não é? Tá fazendo massagem? Tá não. Tá não? Então tem que ligar, ué. Tem que ligar. Você liga aí, ó. Aperta aí, ué. Caralho, velho. Você aqui é top mesmo, velho. Ó. E aí você fica tranquilo aí, ó. Zero preocupação. Zero preocupação. Sim, ué. Tua ideia, então. Sai daqui. É. Toda vez que tu quer pensar alguma coisa... Sabe de onde que eu tenho muita ideia? Sem zoeira, é no banheiro, cagando, velho. Sério mesmo, no banheiro. Comenta aí se você também tem ideia, cagando, no trono. É isso, filho. Sempre deixa os livros que eu tô lendo. Ó. O negócio secreto da riqueza. É o código secreto da riqueza. Top. Esse aqui, ó. Vocês vão fugir de destinado. Esse cara aqui é top, ó. Meu Deus, Thiago Nigo. Os livros, hein? Sem cortar um cafezinho. Isso aí. E aí? O livro é legal porque você conversa com o cara sem estar com ele. E detalhe, eu tô escrevendo o meu. Não é físico ainda não, mas eu tô fazendo um e-book bem legal. Que no e-book eu conto o jogo oculto do dinheiro. Porque o jogo, querendo, não é oculto, não é marco. É, o mercado... Você sabe que tem muita coisa que muita gente sabe e não conta, né? É, tem que abrir... Eu tô... A gente tem a pegada aqui do vídeo pra poder mostrar pra galera isso aí. Aqui é vida real, hein, pessoal. Ó, a grama não tá feita. Não, é... Tem jogada lá, normal, vida normal. Cimento aqui no fundo. Ó, ó lá, ó. Tá vendo? Isso aqui é normalidade. Ninguém esconde nada, não. Aquele cano ali é de peteca. Aí. Final de semana o pessoal... Só que você não joga. Não, não. Para aí. Quer mentir pra mim agora. Hein? Mentir por aqui, jogou a peteca. Eita, essa bagunça. É isso. Ó, que legal, né? Aqui, hein? Fica Alphaville. Mangueira. Aqui que a gente tava marcando o cano. É, mangueirinha. É, ó. Um perrengue chique do Léo. Fica de olho. Eu caio da escada esses dias pra trás. Aqui, a gente mostra também a área de... Aqui, ó. Onde passa as cuecas, roupa do Léo. E aqui, mostrar pra vocês um negócio ali que é legal. Que é onde a gente... Como eu tô trabalhando agora mais em casa. Não montei entre o escritório, que eu sempre senti o jeito que eu queria. Mas a gente já começou a trabalhar aqui, ó. Ah, que legal, hein? Que legal, hein? Quer ver? Ó, exclusividade, hein? Escritóriozinho. Só que aí eu vou montar. Que caralho, quem fez isso aqui? Ficou bonito, hein, meu filho? Olha! Caralho! Não, você não! Olha aqui, bicho! Pô, que isso, pai! Ficou top de mais essa arte aqui, hein, ó. Aí é essa área que é onde... A gente vai pegar o cara é agora, ó. A gente entra aqui agora, a gente pega o cara é agora, ó. Cadê aqui? YouTube. A gente vê se o cara é inscrito no canal é agora, ó. A gente vê se o cara é inscrito... Esse computador é 3J, né? Vamos ver. Ih, ah, então... Esse é o TJ. A gente vê se o cara é inscrito no canal é agora, ó. Se não é como é se inscrever, ó. Caralho, olha lá. O cara não é inscrito, velho. Qual é o TJ? Beleza, velho! Olha lá, eu vou se inscrever aqui. Galera, ó. A gente tem também aqui, ó. Podcast, vlog, podcast novos, aulas, os shorts, canal de corte, ó. Tem que se inscrever também no canal de corte, ó. Isso aí? Isso aí. Pô, o TJ é bom pai, hein? É que é os computadorzinhos que a gente usa pra poder trabalhar. Vou dizer conteúdo. Cara, isso aqui é televisão? O que é isso aqui? Televisão. Você acredita? Caralho, tá meio estranho, meu filho. Essa daqui é de 65. Essa tá boa. Essa outra aqui estragou na mudança. A gente veio mudar e estragou. Aí você fica com o negócio estragado e não faz nada com ele, tá aí. Porque não vai dar um jeito. Tem um lavabo aqui que é pro banheiro. E lá dentro do escritório também tem um banheiro. Ele é bonitinho, né? Ele é adotado? Você pegou ele na rua? Lá dentro do escritório também tem outro banheiro. Cheguei, vamos lá na parte. Bora. Aqui na parte de cima é os quartos. Que é a área... A área íntima. A área íntima da casa. Bom, não tem problema com o canal, né? Tá não, né? Avisa pra ela lá, ó. Pouco entra lá, vem brigar comigo. Você tem um quarto de visita? Quartinho de visita aqui. Guarandinha. Pô, visita aqui passa bem, hein, meu filho? Vistinha. Tem um lote com mato aí do lado, mas a vista é bonita. Então, gente, aí também o banheiro em quarto. Vizita? Vizita passa bem. Passa, passa bem. Vamos ver se o vado aqui é bom pra sentar. É isso que é bom. E, ó. Isso aqui, se o cara abrir a porta e estiver cagando, a porta vai ser... Ou que o cara já se protege, né? Porque na hora que ele senta a perna, fica aqui, a porta já nem abre. É, acho que é vantagem. Alguém estiver... É estratégico. Tudo tem que ser pensado, né? Tudo pensado. Perdi... A parte do meu filho. Tá vendo? A parte de meia. Aqui te mostra tudo, ó. E ele tá com quantos anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Não tá aqui porque tá pra escolinha. Alguém tem que estudar, né? Se você não estudou, tem que botar o menino pra estudar, né? Isso aqui, gente, tem um close-fideiro, né? Fica. É bom, né, pai? Pra quem tinha que dividir em quarto com três irmãos? Você dividir em quarto com três irmãos? Três irmãos, porque minha mãe tem quatro filhos. Mas você não passou fome, não? Passou? Não. Fome eu não cheguei a passar. Mas dificuldade da extrema? Não, tipo assim, gente, tinha arroz, feijão. O básico pra comer. Fome eu não posso falar de quarto. Esse aqui é o seu quarto? Quer ver o quarto? Sem ideia do seu... Ô, tá gravando, viu? Avisa aí, porque aqui é tudo do nada, ó. Aqui tem a barandinha, ó. A baranda aqui também é legal, né? Tá vixinha boa, hein? Gente, olha, tem uns carros. Deixa aqui na frente. O bom de condomínio é isso, né? Deixa tudo de boa e pronto. Eu gravei um vídeo aqui, velho, ó. O vídeo deu um milhão de visualizações aqui, ó. Tava gravando aqui. Eu fiz um jantar aqui em casa. E aí, beleza. O pessoal, pra contar a história aqui, pode, né? Pode. E aí o pessoal chegou. Eu saí ali, ó. Fui receber o pessoal aqui em casa. Porque toda vez que eu faço jantar... Eu te chamei, você não veio. Não, eu não respondi. Eu tava viajando. É, não veio. Tava pra São Paulo, né? Aí o pessoal chegou, recebeu o garçom ali. O garçom chegou, me cumprimentou. Opa, beleza. Passou, foi lá pra caralho. Aí tinha uma moça pagando lá no carro Uber dela. Aí ela entrou, passou por mim ali. Foi entrando direto. Encontrou o garçom aqui embaixo. Aí virou pro garçom. Começou a pensar, o que vai ter hoje? Que não sei o que, tal, tal. Ela olhou pra trás. Viu que eu tava aqui atrás sem entender, né? Por que eu tinha passado direto. Aí virou assim, você trabalha aqui? O que vai acontecer aqui? Perguntou pra você. Filho da puta, né? Aí eu fiz um vídeo aqui, ó. Contando essa história, tipo, pessoal. Porque é foda, né, velho? Pra gente conscientizar a galera que tem uns pretos que é rica aqui. É a verdade. Tem preconceito mesmo. A galera é feia da puta. A galera julga mesmo. Assim, mas eu não li. Eu fiz o vídeo justamente pra conscientizar. Falei pras pessoas assim, ó. Toma cuidado com preconceito. Quando você olhar pra uma pessoa, não julga a pessoa pela cor de pele dela. Pela forma que ela tá se vestindo. Pela forma que ela converse, etc. Por quê? Porque você não sabe quem é aquela pessoa, entendeu? Então, sim. Foi uma situação chata. Fez o vídeo. O vídeo deu um milhão de visualização. Por um lado, foi bom, né? É, foi bom. Mas é... Pra galera ter mais consciência aí. Pode ter preconceito, não. Aqui é onde o Léo faz amor, ó. O cara é muito filho da mãe, né? É, a closet. É um closet que nem, né? Tão grande assim, né? É isso. Só tem uma gaveta. Onde fica a sua gaveta? É de barra. Geralmente o homem, só essa aqui que é a sua. O resto é tudo dela, ó. É, aqui que é as minhas gavetas. As minhas gavetas. É, só tem quatro. O resto é tudo dela. Ó, vou mostrar o banheiro também, ó. Ó, o banheirinho do Léo. Tem uma olha-rubba. Tem uma olha-rubba. Criança, deixa tudo aqui, né? Tem uma olha-rubba que não pode ser uma olha-rubba. Tem uma olha-rubba que não pode ser uma olha-rubba. É, então aqui que é o trono. Aqui você não tem ideia, não, né? Não, é de vez, quando eu sento também, às vezes, passo o tempo aqui e tal, pensando. É bom. Não, eu gosto aqui também, pra poder ter ideia. Mas legal, né? É isso, aqui tem a... Penteadeira, onde faz maquiagem. Faz maquiagem. Livros também, ó. Aí, mais livro, ó. A gente falou pro pessoal, tá vendo? Lembra muito esse livro aí. Tem a Bíblia, não pode faltar. Tem que ter, né? Meu filho é autista. Casamento blindado. Lê sobre autismo também. Ah, sério, ele é? Não sabia, não. Sério, sério. Meu filho é autista. Sobre casamento. Então, sim. Ele sempre tá lendo, sempre tá aprendendo. E aí, galera, ó. Por isso que eu falo, a importância do conhecimento, né? Não pode parar de aprender. E aí, esse aqui de cima também é um serviço bacana, Maicon. Legal, né? O TJ não tá filmando, né? Ainda não tá trabalhando. E aí, vamos mostrar pra galera lá em cima, lá, como é que é. Agora é parte, cara, que a galera mais gosta, né? Para de lazer. Olha, só não repara a bagunça, que é igual o Maicon falou, é vida... Não, é vida real, não tem frescura, não. É vida real, mas... A parte que eu mais gosto é essa aqui, ó. Comenta isso que você gosta também. A área de churrasco. Que é onde a gente faz o churrasquinho, que eu nunca fiz. Que é isso, Léo? Nunca fiz churrasco aqui? Eu nunca fiz churrasco. Caramba, velho, tirou até tudo zero bala, olha. Que isso, cara? De fazer um churrasquinho aí pra galera, hein? Que é contado pra trocar umas ideias... Contar as mentiras, trocar a ideia. Não, 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 não.